Fala jovens, beleza? Aqui Gustavo Fogaça e nós sabemos que todo apostador que se preze estuda muito no pré-jogo, naquela situação antes da partida. Então, vem comigo que eu vou dar cinco dicas para você esmerilhar na sua análise pré-jogo. A primeira é bem simples, obtenha informações sobre os campeonatos e os times. E aqui eu estou falando, gente, não é só aquelas tradicionais informações das escalações, os treinadores, a posição na tabela, mas tente entender um pouquinho mais sobre o jogo, sobre o modelo de jogo, como é que o time se organiza defensivamente, ofensivamente, por onde ataca, como ataca, como se comporta mais em casa ou de visitante. E também, sobre os campeonatos, tente entender quem tem mais tendência a under, quem tem mais tendência a over, que campeonatos os dois times marcam mais que outros, tudo isso. A segunda dica é relacionada com a primeira, que é preste atenção no must win das equipes. O must win nada mais é do que a necessidade de vitória. É claro que num mata-mata, as duas têm a mesma coisa que a passar adiante na competição, mas num campeonato de pontos corridos, às vezes, as necessidades das equipes são diferentes. Então, é bom você estudar bastante quem precisa mais da vitória, quem precisa menos, quem vai se sacrificar um pouco mais, porque isso também mostra o controle emocional da equipe e o foco que ela vai ter naquele jogo. E com isso, você consegue também correlacionar com a sua leitura de jogo para entender quem vai fazer, talvez, aquele esforço a mais para buscar os três pontos. A terceira dica é bem valiosa, que é você buscar entradas com valor. O que é isso? É você entender a variação das odds ou as probabilidades que a casa oferece de acordo à sua gestão de banca, ao seu modelo e à sua percepção também de pré-leitura de jogo. Por exemplo, se você achar uma partida onde a odd não é tão interessante, onde você notou que é uma flutuação de odd que não é muito interessante para você, ou até mesmo não cabe no seu método, o melhor, então, é deixar esse jogo de fora e buscar outro que se encaixe mais no que você está estudando e preparando. A quarta dica é mergulhe de cabeça nas estatísticas. Meu querido, você pode entender muito de futebol, mas se você não entender de estatísticas, se você não abraçar os números, você terá enormes dificuldades em ser lucrativo nas apostas. Então, por favor, deixe de lado o seu preconceito, vai lá, busca sites gratuitos como o Footstats, por exemplo, que tem um monte, uma penca de dados e de números, analise e estude, faça correlações com seus estudos de futebol, mas preste atenção nas estatísticas para você também entender os seus movimentos em relação às odds, em relação às suas entradas, senão, não vai dar certo. A quinta e última dica é você fazer a separação entre mandante e visitante. O que quer dizer isso? Quando você vai analisar lá uma série de jogos, digamos, 5, 10 jogos para fazer o seu investimento, separe os últimos 5 jogos como mandante e os 5 últimos como visitante, porque os times se comportam de forma diferente jogando em casa e fora. E aí você vai ter uma noção mais precisa, principalmente das estatísticas e dos padrões para você fazer a sua entrada. E aí você vai ficar mais suça nessa hora, entendendo que o time da casa joga de um jeito e o visitante joga de outro. Beleza, gente? Então ficamos por aqui. 5 dicas para você fazer a sua análise pré-jogo da melhor forma possível e ir para a sua aposta, assim, tranquilão. Valeu!